A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho umas receitas caseiras, contra olho gordo e o defumador caseiro, que elimina todo o astral negativo. Eu tenho umas receitas caseiras, contra olho gordo e o defumador caseiro, que elimina todo o astral negativo. Muito menos e vou resolver o meu problema. Moço, oi, por favor. Qual que é mais usado aqui? Aqui são esses banhos. Eu descarrego, abre caminho, os banhos para... Descarrego. Tá, e tem algum que dá mais sorte, assim, sorte no amor, no trabalho? O amor, tem o próprio do amor já, né? Ah, é? E agora eu queria uma erva. É ali que tem? Onde é? Esse aqui, ó. São sete ervas. Ah, os sete ervas. Esse aqui já contém o sal grosso. Nossa, perfeito. Eu não preciso nem comprar o sal? Não, já tá junto aí. Nossa, com esse kit, meu filho, ninguém vai comigo, né? É verdade. Pode mandar embrulhar. Como que é o nome do senhor? Décio. Décio, obrigada, seu Décio. Querido, muito obrigada. Prazer, viu? Tudo de bom pra você. Obrigada. Com certeza. Voltarei. Obrigada. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, estou me sentindo incrível. Linda, leve, loura. Sim, mandei, mandei ontem o currículo, isso. Tá perfeito, amanhã eu estarei aí então. Obrigada. Imagina, obrigada a você. Tchau. 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 Eu não acredito em as bruxas, mas que há, há, há.